Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para você, professor e aluno, como é que você pode encontrar as gravações daquela sua aula aqui no Microsoft Teams, certo? Como eu comentei, o primeiro passo é abrir o Microsoft Teams e achar a disciplina que você quer ver essa aula que foi gravada. Vou clicar aqui assim e aí vocês percebam que tem toda a movimentação do chat e se eu retornar aqui, onde foi feita a gravação, é só clicar sobre ela que ela já vai abrir, aí ela vai carregar e a gente já consegue assistir essa gravação dessa aula, tranquilo? Você também pode compartilhar isso clicando nessas reticências aqui e colocar esse botão aqui, Get Link ou Obter Link. Você vai perceber que você vai ter esse link aqui assim, é só copiar e colar no seu navegador. Como esses vídeos são privados, você pode precisar fazer o login. O login você vai usar o mesmo usuário e senha que você está usando aqui para acessar o Teams, que é o seu arroba univille.br, certo? Então é super tranquilo e é super fácil de acessar essas aulas gravadas.